Aqui na cidade Os moleque tá chapadão Tá chapadão de vida Fala maconha Quase, pa sorte, pa sorte, pa SOJIS Pra Sido Romano Muito não, muito não Quase, pa sorte, pa sorte, pa sorte, pa SOJIS Pra Sido Romano Muito não, muito não Mas aquele que eu tô com o Verdo Com o Verdo, com o Verdo Com o Verdo, com o Verdão Quase, pa sorte, pa sorte, pa Sido Romano Faz passagem, 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 passagem pra Cidão Romar Faz passagem, 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 passagem pra Cidão Romar Mas aquele que eu tô com o verdão, com o verdão, com o verdão, com o verdão Aqui na cidade de Antônio Tu tá pensando que eu sou povo e acha que eu sou estranho Depois da bebida Passinho do Romar Passinho do Romar Passinho do Romar Aqui na cidade de Antônio Os moleque tá chapadão Tá chapadão de M raconha Passinho do Romar Passinho do Romano Passinho do Romano Passinho do Romano Faz passagem, 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 passagem pra se derrubar Mas aquele que eu tô com o verdão, com o verdão, com o verdão, com o verdão Tô com o verdão, com o verdão, com o verdão Aqui na cidade outra Puta pensando que eu sou povo e acha que eu sou estranho Depois da bebida Passi do Roma Passi do Roma Passi do Roma Passi do Roma